Vai até dia 10 de novembro o prazo de inscrição para o processo seletivo do curso gratuito oferecido pelo Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Governador Valadares, né? Vão ser disponibilizadas 23 vagas para instalação e reparação de redes de computadores. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Podem se inscrever candidatos com mais de 14 anos. Aí, moçada, ó, vamos lá! E que não completem 24 anos antes da conclusão do curso, né? Embora o curso seja gratuito, para se inscrever, o interessado deve pagar uma taxa de 40 reais durante o processo de inscrição, né? Para solucionar dúvidas relacionadas ao processo, o candidato pode entrar em contato com esse contato, com esse número aí que o País... Entrar em contato com esse número que o País colocou aí, DDD 33, Valadares, 3272-4615, ou pelo celular 998-999-9983, presta atenção aí, apresentador, 99983-0971, tá aí, tá dado o recado.